Este vídeo tem um intuito apenas didático e informativo. Não é de maneira nenhuma recomendações de compra ou venda de ativos ou derivativos do mercado financeiro. O uso das estratégias mostradas nesse vídeo é de total responsabilidade do espectador e jamais poderá responsabilizar o representante desse canal por eventuais perdas ou prejuízos. Fala, traders! Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Beleza, né? Bom, hoje eu vou trazer pra vocês aqui um conteúdo que já tá no canal aí, aliás, né? Que é essa estratégia aqui, JRX. Só que eu fiz olhando pra ela, assim, né? Olhando, admirando, né? Falei, nossa, como ficou legal essa estratégia, né? Eu percebi que a coloração dela era muito boa pra automatizar. E, inclusive, tinha bastante comentário no vídeo dela, se vocês olharem lá, pedindo a automatização dela com os robôs leitores de tela, né? E eu falei, olha, dá pra fazer um vídeo legal aqui mostrando a automatização. Só que, né? Na versão original da estratégia, eu percebi que a parte do Trade System mais intuitiva pra gente... Vamos dizer assim, intuitiva, né? Mais precisa pra gente fazer essa automatização seria o MACD. O MACD, pelo que eu percebi, o MACD fica bem interessante, né? Esse cruzamento do MACD aqui com o movimento do preço aqui em cima. Beleza? Então, pensando nisso, o que eu fui fazer? Eu desenvolvi uma coloração que eu apliquei aqui sobre o histograma base, mas ele pode até ser aplicado sobre os candles aqui também, que eu chamei de... deixa eu ver aqui, ó... MACD JRX HitBot, né? Que é o histograma robô, vamos dizer assim. Aí... ficou melhor, né? Pra gente automatizar. Então, falei assim, vai dar pra fazer um videozinho mostrando ao pessoal como automatizar. Então, como eu gostei mais do Target Trader, né? Do que os outros robôzinhos leitores de tela, eu vou usar o Target Trader. Até criei aqui, ó, um... um perfil JRX pro mini índice, e esse daqui eu até preciso mudar o nome que tá, MACD JRX, mas ele é pro dólar. Ficou muito bom, gente, muito bom. Os testes que eu tenho feito aqui, tá rodando bem legalzinho. Eu vou mostrar pra vocês como que tá a configuraçãozinha bonitinho. Deixa eu mudar aqui pra outra tela. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou a configuração, né? Dele bonitinho aqui. Inclusive, se vocês quiserem operar sem o robô, mas eu indico que, né, usar o histograma assim é muito bom usar o robô, porque ele é muito mais rápido do que a gente, né? Na... na... na leitura da... da coloração. Então, é... Eu vou mostrar pra vocês como a gente configura aqui bonitinho. E... depois eu vou falar sobre um replay de mercado aí, alguma coisa um pouquinho mais aprofundada. Eu vou deixar no meu outro canal, mas é... Eu vou mostrar pra vocês a configuraçãozinha e rodando alguns minutinhos no replay de mercado aqui pra vocês dar uma olhadinha. Beleza? Vamos ver então? Depois da vinheta. Bom, beleza. Voltando aqui. Então, é... essa... esse Trade System aqui, né? O que é o JRX, é... já tá no vídeo aí. Tem... tem alguns dias que eu postei ele já. É... se você não viu ainda, antes, antes, é claro. Antes que eu me esqueça. Se você não for inscrito no canalzinho aqui ainda, dá essa força pra mim, gente. Dá... dá... dá esse apoio aí. Se inscreve no canal. Ajuda fortalecendo aqui o nosso... o nosso trabalho aqui. É... ativando o sininho pra receber as notificações e deixando aquele like fantástico, fabuloso, famoso, cheiroso que vai transformar o meu vídeo em mais relevante, né? E assim a plataforma do YouTube vai mostrar pra mais pessoas. Mais pessoas verão o meu conteúdo. E assim o canal cresce. E eu fico estimulado a trazer conteúdo assim pra vocês, né? Conteúdo gratuito, de qualidade. Tá bom? Muito obrigado pela sua inscrição. Muito obrigado pelo apoio de vocês todos aí, tá bom? Então, voltando a falar aqui. Se você não viu essa estratégia aqui, a JRX, que é... ela vai usar essa nuvem, vai usar uma coloração sobre os box. É sobre os box, se eu não me engano. Não lembro agora qual que é o tempo que usa lá, não. Se é candle, se é... Mas se eu não me engano, é box. É renco. E vai também o... O MACD modificado aqui. O MACD é... RXR. Tô. JRX. Então, se você não viu ainda... Ele só não vai esse histograma, tá bom? Lá. Mas se você não viu esse trade system aqui, assiste no card aqui em cima. Vou deixar aqui pra vocês verem lá, tá bom? Arqueiro JRX. Beleza? Foi um... Ele é inspirado num indicador famoso aí. O pessoal tá vendendo. E aí eu fiz pra vocês de graça. Beleza? Agora, nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre esse histograma. Que ele é baseado nesse MACD aqui, tá bom? Então, esse histograma de baixo, ele é baseado nesse MACD. Como que vocês vão colocar o histograma? Deixa eu tirar ele aqui pra vocês verem. Ó. Vou tirar ele fora. Então, vocês podem pegar qualquer gráfico. Não precisa pegar o gráfico do jeito que tá aqui, não, né? Se vocês quiserem usar, melhor. Mas se não, pode pegar qualquer gráfico. Eu vou deixar pra download no primeiro comentário. No primeiro comentário fixado, viu, gente? Não tá na descrição, tá no primeiro comentário fixado. Vou deixar pra download o link pra vocês baixar o... A coloração, né? MACD... Esse daqui é o MACD JRX. Bot. Que eu tava, tinha falado lá. Mais o histograma base. Que é o histograminha branco. Muita gente que me segue já tem ele. Mas se você não tiver ainda, eu vou deixar o link... Ele vai tá no link pra download, tá bom? Então tá. Vocês vão colocar o... É... Histograma base. Que é o histograma branco. Então você vai clicar em qualquer lugar no vazio do gráfico aqui. Inserir indicador. Digitar base. E já vai aparecer aqui, ó. Histograma base. Esse aqui, ó. Histograma base. Ele é todo branquinho. Colocar ele aqui embaixo. Beleza. É... Se você baixou o arquivo e não sabe como importar ele pro Profit, bastante gente me pergunta. Como que faz pra importar pro Profit, o arqueiro? Eu fico meio perdido. Vou deixar um vídeo aqui em cima. É um vídeo rápido, de 50 segundos, mostrando como que você importa os indicadores pra dentro do Profit. Beleza? Depois que você fez o download, é só seguir as orientações do vídeo. Bom, então você já colocou o histograma base, que é o histograma branco. É o histograma próprio pra você usar com regra de coloração. Tá bom? É ideal pra gente usar com esses robozinhos, leitores de tela. Então, aí, em cima do histograma base, você vai clicar com o botão direito de qualquer barra dele aqui, ó. Vai aqui, ó. Inserir regra de coloração. Clica em mais. Vai colocar aqui, ó. M-A-C-D. Um exemplo, né? Ó, arqueiro MACD. Aqui, ó. Arqueiro MACD J-R-X Hitbot. Então, essa coloração vocês vão receber junto com o histograma base. Aí, vocês vão colocar, aplicar sobre o histograma base. Vocês podem aplicar sobre o preço também, tá? Sobre os boxes ou sobre os candles, se vocês quiserem usar ele como coloração. É muito bom, viu, gente? Ficou aí bem interessante. Mas, como a gente vai usar ele automatizado, então, vamos aplicar sobre o histograma base. Porque o robôzinho só lê o histograma base. Ó, ele vem nessa cor vermelho e verde. Com os branquinhos aqui nos pontos de virada, né? Da pernada. Se você tem daltonismo ou... É daltônico, né? Se tem alguma deficiência visual pra poder enxergar o verde e o vermelho, bastante gente me pede, né? Então, eu criei uma função aqui, um input, né? Pra mudar pra lime, pro verde-limão e o fúcsia. Pelo que eu entendi, as pessoas que são daltônicas, elas enxergam melhor esse contraste forte entre o verde-limão e o fúcsia. Então, se você quer ver ele verde-limão e fúcsia, se você acha melhor, é só clicar com o botão direito em cima dele. Vem aqui na propriedade. Não é na primeira propriedade. A primeira propriedade é a propriedade do histograma. A segunda propriedade é a propriedade da coloração, beleza? Então, você vai na segunda propriedade. Vem aqui, ó. Usar cores DTN, né? De daltonismo. Sim. Ok. Pronto. Aí já mudou pro... Pro verde-limão e fúcsia. Beleza? Eu vou tentar fazer isso em todos os meus indicadores, gente. É que tem alguns indicadores que fica mais complexo. Eles usam outros tipos de algoritmo pra poder gerar coloração. E, às vezes, eu preciso de redigitar um código imenso pra ele poder mudar. Mas esse daqui é relativamente simples. Eu só peguei o cruzamento aqui do MACD, né? Então, é só repetir o mesmo código de uma cor diferente. Beleza? Gente, muito importante. Se você quiser aprender a programar, eu tenho um link no... Eu vou deixar um link aí no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo. Com o curso que eu fiz, né? Que vai levar vocês pro curso do Schiller lá. Que foi o curso que eu estudei. Gente, é o melhor curso que tem pra programação no Profit Chart. Não tem outro. Eu realmente não conheço. Eu já vi bastante conteúdo igual dele, né? A didática dele é fantástica. Então, dá pra vocês aprenderem bem lá. Se tiver interesse em desenvolver seus próprios indicadores, dá uma olhadinha no link que tá no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Beleza? Aí aprenda a programar e... Sucesso! Então, a gente deixa ele bem gordinho aqui, né? Pro robô poder ler ele. Agora eu vou mostrar pra vocês. Aqui a gente tá no mini índice em 20R, tá bom? Ah, deixa eu... Pera aí. Deixa eu puxar o... Deixa eu puxar o replay primeiro. Que aí eu já configuro direto na tela do replay. Puxar do dia 11 aqui mesmo, né? É 11 do 11. Aqui, ó. Já apareceu aqui atrás. 20R. É porque ele bagunça tudo. A gente arruma tudo lá. Depois ele vem aqui e bagunça tudo. Deixa eu já apertar aqui pro próximo trade e tal. E o cachorrinho tá latindo. É, não queria que ele measse, né? O cachorro tem que latir. Mas tá bom. Então, aí a gente deixa ele bem gordinho aqui as barrinhas. E vamos... Vou mostrar pra vocês agora a configuração que eu fiz. Deixa eu tirar esse replay daqui. Vou pôr pra outra tela. Fica atrapalhando vocês. É... Esse perfil aqui é o do mini índice. Então, vamos mostrar pra vocês aqui, ó. Vou editar o perfil pra vocês verem o que eu fiz aqui, ó. Então, na etapa 1... É, se você quiser ir parando, pausando o vídeo pra vocês verem como que tá a configuração. Ó, tá desse jeito aqui, ó. Habilitar copy trade não, porque esse daqui não é pra copy trade. Ah, gente, se vocês não conhecem o robô Target Trader... É... Gente, é muito, muito bom. Ele roda... Ele roda liso, liso, liso. Ele faz o que a gente precisa que faça. Não tem frescura. É muito bom. Inclusive, se você tem uma estratégia boa, igual essa, por exemplo, e você quiser vender o sinal... É... Você pode vender o seu sinal. Se você habilitar essa função aqui, ó, você vai distribuir toda a entrada que o robôzinho fizer e ele vai mandar para os seus clientes, né? De forma... De forma automática. Então, o seu cliente lá só vai instalar o robô e você vai... E vai ser o cliente propriamente dito. Ele vai receber o seu sinal e vai operar a mesma estratégia que o seu robôzinho estiver fazendo aqui. Beleza? Ou se você operar na mão também, parece que se você operar na mão, os seus clientes também recebem o sinal. Você pode vender o sinal aqui por copy trade. Eu falo muito mais sobre isso num vídeo que eu tenho lá no meu canal educacional. Vou deixar no card aqui em cima, tá? Lá é bem explicado. Tintim por tintim como que funciona as configurações todas do Target Trader. Beleza? Excelente robô, gente. Muito, muito bom mesmo. Eu sempre venho usando o Visual Bot. Já usei o CodeMind. Eu não gostei. Eu achei ele muito engessado. Não gostei. Algumas coisas ele dá umas piruetas aí doidas e não gostei. Aí só testei por uma semana lá o tempo que eles deram lá e desinstalei ele. O Visual Bot é muito bom. É um robô muito bom também. Ele está aí há muito tempo no mercado, né? Bem completo. Mas eu achei o Target Trader mais fluido. Mais... Como que eu posso dizer? Ele é mais dinâmico. E uma coisa muito legal que o Visual Bot não tem, o Target Trader, a gente acompanha pelo celular as operações dele. Se você liga ele aqui e vai trabalhar, por exemplo, ou vai fazer outra coisa, deixa tudo arrumadinho, você fica acompanhando pelo celular as operações dele que ele está fazendo. Muito bom o robôzinho. Muito bom mesmo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Se você quiser pedir um teste lá, aí você pede o teste lá para o Davis lá, que é o pai da criança. Beleza? Aí testa ele por sete dias. Mas tenho certeza que vocês vão querer assinar. Ele é um preço bem em conta, legal. Vê lá com ele lá, pega o teste. Pode até testar com essa estratégia minha aqui mesmo. Mas ele tem bastante estratégia lá no portfólio dele. Também pode passar para vocês. Tá bom? Então vamos ver aqui a configuração direitinho dele. Então tá, habilitar operações de compra, habilitar operações de venda, habilitar inversão de operações. Ele não está fazendo, mas eu deixei habilitado. Lembrando que isso é para o mini índice. No mini dólar a gente usa a ordem oco. É diferente. Então cancelar, zerar antes de inverter. Deixa desse jeito que está aqui. Deixei aqui máximo de 20 operações também. Não mexi. Aguardar a cor de zeragem antes de entrar. A cor de zeragem é o branco, né? Dar início do dia sem... Ah, isso aqui tem que deixar desabilitado. Por isso que deu um erro na hora que eu estava testando. Hum, bem lembrado. Iniciar o dia sem a cor de zeragem? Não. Deixe desabilitado isso aqui, viu gente? Porque ele vai esperar a barrinha branca para ele começar as operações. Muito bom. Ainda bem que eu vi agora. Saída pela ordem oco deixa desabilitado. É fazer uma operação por direção e deixa desabilitado também. Beleza? Próxima etapa. O que a gente deixou? Bom, o meu aqui está até 23 horas, gente. Porque eu estou fazendo replay de mercado à noite. Então se você está fazendo replay de mercado e está de noite, deixa até 23 horas. Senão ele não liga, né? Se estiver aqui até as 17 horas. E você estiver fazendo replay às 11 da noite. Ou igual eu aqui, 8 e pouco da noite. Ele vai travar e não vai ligar. Tá bom? Mas se você quiser, se você for ligar ele no horário normal de pregão, aí você deixa no horário normal do pregão aqui. Aí os horários aqui, habilitar. Eu não habilitei nada aqui, né? Porque eu estou rodando ele em replay nesses dias. Então na hora que eu for colocar ele para rodar durante o pregão, aí eu habilito aqui essas funções. Senão acho que também é só mais para desligar por volta de meio dia. Porque depois de meio dia, nessa estratégia aqui, fica muito lateralizado. Essa estratégia, gente, eu vou falando que ela é muito boa, assim, entre a abertura de mercado e até 11h30, 11h40, no máximo meio dia. Depois o mercado lateraliza, ele vai ficar bom só lá depois das 14 horas. Entre 14h e 15h30, que ele dá uma... Que os grandes começam a realizar. Então dá aquelas... Dá aquelas arrancadas no preço. Esqueci a palavra agora. Dá umas pernadas mais fortes. Mas o ideal é usar ele só na parte da manhã mesmo, tá bom? Então aí vocês podem colocar ele para desligar aqui mais ou menos no meio dia. Fez, fez. Não fez, não fez. Na próxima etapa, na etapa 3, eu estou usando apenas o indicador 1, tá bom? Então não estou usando outros indicadores nenhum mais. Só o indicador 1. Na próxima etapa, a etapa 4, é onde a gente configura os botões. Lá no vídeo que eu mostro as configurações dele, eu uso uns vídeos do Davis também, a gente explica direitinho como vocês fazem isso, tá? Eu não vou explicar isso aqui, mas é bem intuitivo. Na hora que você está criando, você vai achar aqui, ó, os botões, né? Localizando os botões na tela. Então na hora que você clicar aqui, ó, ele vai mostrar para vocês aqui onde você vai posicionar os botões. Mas, inclusive, o meu está até fora do lugar. Tem que dar uma arrumadinha, ó. Opa. Vamos aqui primeiro. Vamos arrumar isso aqui. Inverter em cima do inverter. É só para vocês colocarem os quadradinhos no lugar certo aqui, ó. O cancelar e zerar em cima do cancelar e zerar. Mas lá no, igual eu falei, lá no outro vídeo está bem explicadinho. O vídeo vai ficar na descrição desse vídeo aqui também, tá bom? Ok? Aperta o xzinho lá em cima para poder salvar, né? Posição. Ó, posição da plataforma. Muito importante. Clica aqui, ó. Ele tem que ficar bem em cima desse tracinho aqui, tá vendo? Não tem um tracinho aqui, ó. Ele tem que ficar lendo se o robô está comprado ou se ele está vendido. E quantos contratos ele está... Não sei se ele lê quantos contratos, mas ele lê que se o robô está comprado ou se está vendido. Isso eu sei que ele lê. Tá bom? Aí aperta o xzinho aqui para salvar a posição. Depois vem o indicador. Localizar o indicador na tela. Ó, tá vendo? Muito importante, gente. Nessa estratégia, nessa estratégia que a gente está mexendo aqui, a gente vai usar a segunda barra do histograma. Porque às vezes ele fica piscando muito isso aqui, mesmo com o controle PI, não fica bom. Então eu achei super interessante. Funcionou, né? Para mim aqui na segunda barra, tá bom? Então é só deixar ele posicionado na segunda barra. Aqui já... O sinal já estabilizou, então não tem problema. Beleza? Não se esqueça. A segunda barra, nessa estratégia, tá bom? Ok. Agora vamos para as colorações. Ó, a cor de compra, né? É só clicar aqui, clicar sobre o verde aqui. Já sabe que é a cor de compra. A cor de venda é só clicar no fúcsia, nesse caso, né? Fúcsia. E a cor de mudança de saída na operação é só clicar no branquinho, né? Que ele vai sair da operação quando der branco. Cor alternativa de ativação não usei. Então tá desabilitado. Não precisa mexer. O controle PI também tá desabilitado. Não mexi, né? No controle PI. Lá no outro vídeo eu mostro como que funciona o controle PI. É um histograma alternante aqui, né? Ele fica alternando entre azul e branco, azul e branco. Então ele só entra uma vez por barra. Então ele fica aguardando a mudança de cor para poder fazer a próxima operação. Mas nessa estratégia não precisa. Próxima etapa, que é a última etapa. Tá, apenas um indicador. Aqui é onde a gente faz a revisão, né? Das coisas. E clica em salvar. Beleza, o perfil tá salvo. Agora sim ele vai entrar, né? Na operaçãozinha. Eu vou fazer o replayzinho de mercado dele bem rápido. Depois eu vou fazer um vídeo mais completo dele rodando lá no meu outro canal. Só para vocês verem ele operando, tá bom? Então para poder inicializar o robô, né? Nesse caso é o do índice. Eu vou clicar aqui no perfil. JRX Win. Inicializado o robô. Beleza, já apareceu. Agora eu vou arrastar isso aqui para outra tela para não atrapalhar vocês aqui. Muito bem, muito bem. Quando eu abrir essa janelinha aqui, é sempre bom clicar aqui para a gente dar uma confirmadinha se as coisas estão no... Ó, tá vendo como saiu do lugar? Sempre é bom, antes de ligar o robô, confirmar se os botõezinhos estão nos lugares corretos dele. Ó, posição da plataforma. O zerar, mas cancelar. O inverter. E o leitor aqui do indicador na segunda barra. Beleza? Aí clica no... Agora sim, tá tudo bonitinho. Aí clica no xzinho piscando aqui para salvar. Ele vai perguntar se quer salvar. Sim, quero salvar. Muito bem. Então eu vou dar... Eu vou inicializar o robô. E vou dar play, ó. Tá inicializado, ó. Máximo de operações no dia. Ah, tá. É porque eu já fiz operações. Eu tava testando ele. Então peraí. Peraí. Deixa eu... Deixa eu... Fechar ele de novo. Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu puxar para mostrar para vocês o que aconteceu. Vamos entrar aqui. Vamos editar o perfil. Aí aqui nas operações, ó. A gente vai colocar... 99. E 99. Beleza? 198 por dia. Próxima etapa, próxima etapa. Tal, 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 tal. Salvar. Pronto. Agora ele pode fazer até 100 operações no dia. É só para... Para não ficar travando a gente aqui. Ah, opa. Deixou ligar ele de novo, né? Inicializar o robô. Muito bem. Agora ele vai rodar. Deixar ele aqui no cantinho. Bom, a gente tá rodando dia 11 do 11 de 2022. Que foi a última sexta-feira, se eu não me engano. É... Eu vou... Ah, tá. Vou ligar o robô primeiro e vou dar play, né? No mercado. O robô tá ligando. Aguardando. Cor de zeragem. Beleza. Deu play. Vou deixar ele rodando um pouquinho aqui. Se ficar... Se demorar, eu adianto na edição. Tá bom, gente? Ah, já... Já tá vendido. Já deu uma entradinha na venda. Vamos aguardar. Tá vendo como ele deu rapidinho? Muito bom o robôzinho, viu? Deixa ele rodando aí. Aí depois a gente... A gente vai conversando. Ó, como vocês podem ver, com uma única operação, um único contrato, ele já fez 50 reais. Eu esqueci de falar, se você quiser fechar ele aqui, ó. Pra ficar menorzinho. É só clicar aqui no... Na logomarca dele aqui, ó. Ele fica pequenininho aqui no canto. Legal. Nossa. 50 e poucos reais com uma operação e um contratinho. Muito boa ficou essa coloração, gente. Muito boa. Lembrando que ele tá lendo o histograma aqui embaixo, tá? Então vocês ignorem essas cores aqui em cima. Ele tá lendo o histograma que é referente ao MACD. Beleza? É... Já seria a meta de muita gente, ó. Mais de 100 reais com um único contrato. Se vocês estiverem olhando o robô e quiser zerar na mão, gente, já deu a meta, podem zerar. E outra coisa, vocês podem também usar a ordem oco pra ir acompanhando o preço. Aí fica a critério de cada um, né? Como eu tô testando só a coloração, então a gente vai ficar vendo ele aqui trabalhando conforme ele vai seguindo a coloração. O que é muito boa, né? A gente vê que ela é bem assertiva, bem intuitiva. Funciona muito bem. Mas, que nem no meu caso, com um contratinho de 100 reais, eu teria zerado na mão. Se eu estivesse olhando o robô, né? Ou pode configurar o profit pra ele desligar as ordens, parar de bloquear as novas ordens quando chegar a 100 reais. Ó, 140 reais com um contratinho só. Fantástico. Muito bom. Vamos ver, vamos ver. Na hora que ele sair da operação, eu zero, eu paro aqui o replay e a gente volta a conversar. Top, hein, gente? Muito bom. Da outra vez eu tava testando, eu tava sem aquele freio de aguardar a mudança de... Ele tem que estar daquele jeito que eu mostrei na configuração. Ele tem que aguardar a primeira barrinha branca pra depois ele começar a operar. E o meu tava desativado. Aí eu... Eu não fiz, não... Ele entrou, na verdade, ele entrou errado já, logo de cara. Deixa eu dar pausa aqui no replay. Ele entrou errado e entrou negativo. Então o ideal é esperar, sim, a primeira barra branca pra ele começar a operar. Bom, é isso aí, gente. É uma coisa muito importante. Ele não faz milagre. Ele tá... É um indicador como outro qualquer. Nessa pernada aqui foi muito boa, mas se for um dia muito lateralizado, ele sofre e vai... Provavelmente vai fechar negativo. Só que o que acontece, igual eu falei pra vocês, no comecinho do dia, né? E por volta... Até as 11h30, 11h40, então o mercado dá muitas pernadas. Então por mais que ele, de repente, no comecinho ali deu aquela lateralização e você ficou 30, 40, até 50 reais negativo ali por contrato, com certeza na hora que ele pegar uma pernada assim, um spike, é spike a palavra que eu queria falar, um spike bem forte, meu, você vai recuperar todo esse prejuízo e ainda vai sair bem positivo da operação, beleza? Então no índice foi isso daqui, tá bom? Depois eu vou fazer outro vídeo mostrando do dólar, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo, tá bom? As configurações pra lidar com ele no dólar. Ou eu faço já? Não, eu vou fazer já. Vou mostrar pra vocês já. Vou dar a pausa aqui pra poder mudar o gráfico do dólar e vocês aguardem que eu já volto com o gráfico do dólar, tá bom? Ó, 203 reais com um contratinho, hein? Só o cara que tem um pouquinho mais de condição, coloca 10 contratinhos, tinha feito 2 mil reais. De boa, com uma única operaçãozinha. Top demais, top demais. Beleza? Eu vou mostrar pra vocês então a configuração no target trade pra operar o dólar com o histograma do arqueiro MACDJRX, beleza? Já volto com o gráfico limpo, ou com o gráfico do dólar, desculpa. Bom, voltando aqui com o gráfico do dólar, ó, o dólar a gente vai usar ele em 8R, beleza? Então o gráfico do índice em 20R e o dólar em 8R. As configurações aqui são as mesmas que a gente colocou lá no mini índice, a diferença é muito grande, muito grande, que no sistema do dólar a gente não vai usar as barras brancas e a gente vai usar uma ordem oco aqui, que, quer ver, deixa eu achar ela. É WDO 8,5 por 8,5, cadê você? Aqui, ó. 8,5 por 8,5. Daqui a pouco eu mostro pra vocês os detalhes dessa ordem oco aqui, tá bom? É, vamos ver aqui o perfil dele. Ele tá com MACD aqui, porque foi o primeiro que eu fiz, mas ele é o... Eu vou até mudar o nome dele aqui, ó. Deixa eu editar o perfil. Ó, vou colocar aqui o JRXWO, pronto. Então, o que que... Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, operações de co-op trade não, né? Eu já expliquei por que não. Habilitar compra sim, habilitar venda sim, Habilitar inversão de operação sim, apesar dele não estar invertendo, mas deixar operar, deixar ativado. Cancelar, mas zerar antes de inverter sim, é. Coisa 99 aqui também, porque eu já fiz operações com ele hoje. É, aguardar curto de zeragem não precisa. Iniciar sem a coisa não precisa, porque ele vai sair. Aqui, ó, agora esse daqui tem que deixar ativado, porque ele vai sair pela ordem oco, né? A gente vai estar usando uma ordem oco aqui. Então, tem que deixar ativada essa opção aqui. Fazer apenas uma operação por direção não, não precisa. Próxima etapa. Horários. Como eu tô fazendo replay, eu vou até 23 horas, mas aí vocês habilitem ele até o horário de pregão normal, né? Aqui normal. Próxima etapa. Indicador. Só o indicador 1, que é esse indicadorzinho mesmo aqui, mesma coisa do outro do mini índice. Próxima etapa. Botões. Também não precisa falar, né? Os botões aqui, se a gente colocar a localização na tela, é tudo a mesma coisa que eu fiz lá atrás, tá bom? Depois eu vou só ajustar ele no momento que eu colocar o robô pra rodar. Mas também não tem segredo. É só fazer o alinhamento deles aqui. A mesma coisa da posição da plataforma, do indicador 1, que vai estar aqui lendo. O do dólar, se eu não me engano, é no primeiro mesmo. É na primeira barra. É isso mesmo. As cores são a mesma. A cor de saída não precisa. Pode ficar preto, porque ele não vai usar a cor de saída, né? Ele vai sair pela OCO. Então, a posição do indicador é na primeira barra, no caso do dólar. Alternativa aqui não precisa. A cor da alternativa não precisa. Controle IPI não precisa. Habilitação tal aqui não precisa. Aí, próxima etapa aqui, também só pra confirmar se tá tudo certinho. Salvar. Beleza. Tá salvo. Agora nós vamos inicializar o... Aqui, ó. Agora já mudou de nome. Deixa eu voltar aqui, peraí. Aqui, ó. Agora já ficou. JRXWDO. Então, é isso daqui. Então, inicializar o robô. JRXWDO. Muito bem. Inicializando ele. Deixa eu arrastar pra cá pra não atrapalhar. Põe ele no cantinho aqui. Vamos apertar o ajuste aqui pra ver se tá certo. Ah, uma coisa que eu não fiz. Peraí. Deixar as barras gordinhas. Então, as barras tão fininhas, ela tem que ficar gordinhas. Pro leitor ler bem ela. Deixa ela bem gordinha aqui, assim. É... Não, clicar de novo aqui, ó. No ajuste. Ó, o indicador. Esse daqui é... Ah, tá. Esse daqui é o... A posição da plataforma. Ó, o inverter. O cancelar já tá tudo no lugarzinho bonito. Esse aqui tá meio... Tá meio foda. Meio capengo. Deixa eu colocar ele bem certinho no meio. Tal. E o indicador... Uh. Peraí. Tem que fazer... Fazer esse aqui primeiro. Ó. Indicador 1. Bem no meio aqui. Agora sim. A posição da plataforma vai lá... No... Tracinho. Beleza. Agora sim. Tudo certinho. Compra mercado. Tal, tal, tal. Tá. Aperta no X piscando pra salvar. Sim, quero salvar. Maravilha. Vou colocar pra rodar. E vamos fazer a mesma coisa que o... Que o... Que a gente fez com o mini índice. Vamos deixar ele rodando aqui. Vamos ativar. Beleza. Estou comprado. Já? Caramba. Ah, esse daqui não precisa... Não fica guardando a cor. Verdade. Tinha começado dando prejuízo porque ele não tinha... Começou tudo errado, né? O certo é... Durante o pregão a gente... Já começar... Mais ou menos no meio ali. Ó, essa ordem oca, ela tá com... Break even e também tá... Break even não. Ela tá com trailing stop. Então ela acompanha o preço conforme ele vai subindo. Mas ó, já recuperou. Já tá com 60, 70. Pra chegar nos 100 reais, eu... Se chegar nos 100 reais, eu paro ele. Tá vendo? Ele vai fazendo... Ele vai escalpelando. Ele vai pegando alguns pontinhos. O alvo tá em 8,5. Só que ele... Como ele faz o trailing stop, então... Ó, ele tá comprado de novo, ó. Aí se ele subir, tá vendo? Olha lá. Já puxou o stop pra proteção de um ponto. Um pontinho. Se ele subir mais um... Olha lá, tá vendo? Aí ele já sai no positivo. Olha lá. Ele já comprou de novo. Então ele vai ficar sempre assim. Reentrando, reentrando. O propósito dele é esse mesmo. Olha lá. Já puxou o stop pra cima. Já protegeu. Olha lá. Já protegeu mais um pouquinho. Beleza. R$135,00. Com um contratinho, com várias entradas. Lógico. É... Ele tá muito bom. Eu deixei esse robô rodando até 11 horas. Ele fez quase mil reais. É lógico. Ele toma uns lozinhos. Faz parte. Mas ele tá muito bom, gente. Eu vou dar pausa aqui no replay. Porque ele tá muito dinâmico. Deixa eu ver se ele fecha mais uma operação. Vamos ver se ele vai fechar no loss ou no... É, fechou no loss. Bom, gente. Vocês viram que eu deixei... Eu ia parar o gráfico naquela hora. Mas vocês viram que eu deixei... Ele começou a ficar negativo. Falei, eu vou deixar rolar. Só pra vocês verem que no momento que tá meio consolidado ali, ele começa a dar prejuízo. Mas vocês viram que ele se recuperou. Ele chegou a 200 reais negativo e se recuperou e ficou em 168 positivo. Quer dizer, por isso que é bom a gente colocar a meta. Ele chegou a ficar 130, se não me engano, positivo. Eu acho que foi isso, né? 135, parece que foi. Então, se você tivesse uma metinha disso aí, já tinha desligado o robô e pronto. Aí depois ele foi... Perdeu tudo. Mais um pouco. 200 reais negativo. Ele voltou agora e... E ficou com 168 positivo, ó. Muito bom o robôzinho. Aqui já tá descontado os custos da B3, tá? Então, esse aqui seria o líquido, né? Lógico, tem que descontar, tirar depois o imposto de renda. Mas em termos operacionais aqui, seria já o resultado líquido. Beleza? Então, o conteúdo do vídeo foi esse hoje, né? Pra mostrar o robôzinho. Ele é muito bom. Essa estratégia aqui é muito boa. É muito boa. Essa estratégia aqui é muito boa. Junto com o Target Trader aqui. Ficou muito legal, muito legal. Deixa eu fechar ele aqui. Trazer ele pra cá de novo. Eu vou mostrar pra vocês, antes que eu esqueça, a ordem oco que eu usei aqui, ó. Pra vocês poderem copiar, tá bom? Então, pro dólar, né? Essa ordem oco aqui, ó. Que é 8,5 por 8,5. Só que ele tem aquele Trading Stop lá. Tá vendo? Aí vocês podem copiar isso aqui. Dá uma pausa no vídeo aí. Se você não sabe como entrar aqui, né? Você é só clicar nessa engrenagenzinha que tem aqui, tá vendo? Clicando nessa engrenagenzinha. Vai abrir essas propriedades aqui. E aí, pra você criar uma ordem oco nova, você clica aqui, ó. Criar uma nova, né? Criar estratégia. Aí é só copiar esses dados aqui que tá no meu. Cadê aqui, ó? 8,5 por 8,5. Então, ou ele vai perder 8,5 pontos ou ele vai ganhar 8,5 pontos. Só que ele tá com uma estratégia de Stop aqui, né? De ordem oco. Quer ver? Que é essa tal de 7R aqui. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. É lá, essa daqui, ó. Então, como que ele funciona? Quando ele andar 7 ticks do dólar, né? Que dá 7 vezes 5. 7 vezes 1,5, né? Que o dólar anda de 1,5 ponto. Então, vai dar 3,5. Quando ele andar 3,5 ao nosso favor, ele vai disparar uma... a ordem Stop vai disparar e vai ficar um pontinho acima do preço de entrada. Ele vai andar 3 pontinhos. Vai ficar um pontinho acima do preço de entrada. Acho que é isso, se eu não me engano. Distância do último preço. É, ele vai ficar um ponto que ele vai estar 3... Não, ele vai ficar meio ponto, desculpa. Ele vai ficar meio ponto. Ele vai estar 3,5 pontos acima, né? Então, ele vai andar 3 pontos. Vai ficar meio ponto acima do preço de entrada. Depois, ele vai ficar andando a cada 7 ticks, né? Se dá 3,5, ele vai ficar ajustando até ele finalizar no 8,5, que é o alvo dele, né? Que é o alvo da estratégia. Então, ele vai ficar montando. Ele andou 3,5, ele faz um precinho de cobertura de meio pontinho acima do preço de entrada. Quer dizer, já não perde mais. E depois, se ele continuar com força indo ao nosso favor, ele continua indo até atingir os 8,5. Ficou bem interessante. Então, vocês podem copiar isso aqui da pausa no vídeo também. Copia essa estratégia e salva ela também como, sei lá, pode salvar como 7R ou 8R, na verdade, que ele está usando em 8R, né? Aqui era uma outra estratégia que eu clonei aqui, né? Para usar nessa aqui. Então, ela tem que ficar assim, ó. 100%, 17 ticks de gain, 17 ticks de loss, né? Que dá 8,5, 8,5. Esse stop offset aqui pode até deixar um pouquinho mais. 3 pontinhos, não tem problema não. E a estratégia de trading stop, 7R, ou o nome que você deu para ela lá. Beleza? Aí vai perguntar se quer salvar. Assim, beleza. Está salvo. Então, é essa a estratégia oco que eu estou usando junto com o target trade no dólar. Beleza, gente? Bom, então é isso. Se você ficou no vídeo até aqui e não for inscrito ainda no canal, dá essa forcinha aí para mim. Olha, dá um trabalho danado fazer um vídeo desse aqui. A gente tem que validar a estratégia e colocar para rodar e replay de mercado, tudo para trazer para vocês um conteúdo que é gratuito, né? E o robô não é gratuito. O robô é por assinatura, mas é um preço bem, é um preço simbólico pelo que ele faz pela gente, né? Operar automatizado é fantástico. Eu adoro, eu sou muito fã de robô. Gosto demais, porque eu não tenho paciência, eu não tenho... Como que se diz? Eu não tenho espírito calmo para ficar olhando para o gráfico e entrando. Eu sou muito ansioso, então eu prefiro os robôzinhos operando para mim. Eu acho muito melhor, não tem nem comparação, né? Eu sou muito, muito ansioso, eu fico muito nervoso olhando para o gráfico. Então, pega o testezinho lá com o Dave, o link vai estar no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Pega o teste lá com ele e faça o teste com o robôzinho. Baixa essa estratégia, que vai estar também no primeiro comentário, essa coloração aqui, que é a MACDJRX HitBot, junto com o histograma base, tá bom? E quem for membro super ou membro quanti ou membro blaster, vai ter acesso ao código fonte da coloração, beleza? Vai estar lá na aba comunidade na página inicial do canal. É só entrar lá e procurar pelo vídeo e vocês vão ter acesso ao código fonte da estratégia. Todo mundo tem acesso à coloração, normal. Todo mundo vai poder baixar, instalar, vai funcionar bonitinho, mas se você quiser o código fonte, aí tem que ser o membro super, membro quanti ou membro blaster. Beleza? Obrigado pelos membros aí, obrigado pelo apoio de vocês. Aí põe para rodar, gente. Vocês vão ver que maravilha que é operar com robô. Façam os testes de vocês na conta demo e por conta e risco de vocês, lógico, se vocês entram na conta real, né? Mas a estratégia tem se mostrado muito boa, bem assertiva. Então eu estou confiante que ela vai trazer bons frutos para todos vocês aí que usarem ela. Tá bom? Bom, é isso, gente. Muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo apoio de todos vocês aí. Vamos ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês, bons trades e bons ganhos. Transcrição e Legendas Pedro Negri